então rapaziada estamos aqui mais um dia de produção mil graus cainãzinho que é no festival então você vai ter uma missão esse pipa aí segura aí segura esse pipa aí vai ter que tirar um relo com ele lá se você quiser comigo no festival você vai ter que pegar esse pipa com a minha linha e tirar um relo pronto você vai segurar essa bronca então beleza rapaziada a violinha está no chão aqui e aqui mas eles estão já tudo pronto a violinha para ele marota você vai ter que tirar um relo com ele se você quiser colar comigo você vai tirar um relo com ele então rapaziada vou mostrar as pipa aqui que eu tenho que eu vou levar no festival com mais essas duas aqui aqui ó dois mochão comprei lá no juarez quem não sabe falei ó cola lá que as pipa de qualidade gostei muito tenho essa no regue tenho essa aqui também ficou top para caramba Oi pato ali já vai de lembrança da equipe x4 aí fortaleceu nós tamo junto equipe x4 acompanha nós aí que hoje na verdade tá usando a furos então o caramba tá aqui ó desembolando a ravelinha pipa dele eu tenho esse tenho mais um laranja e tem uma raridade aqui ó rapaziada tem que ver aqui ó se vocês é raiz vocês já viram pipa desse pipa desse pipinha de plástico terinho de bambu aqui ó fiz a gambiarra aqui ó colei a folha e o segredo desse dessa pipa moleque quando você terminar você cortar a linha dos lados repara que não tem linha do lado cortei também as linhas do lado e esse é o segredo agora vai lá embaixo e buscar outra lá para nós eu fiquei a outra lá aquela laranja lá tem mais da escada vai lá tá fazendo que abrir isso para mim aqui ó vamos lá pegar outra pipinha rapaziada não sou muito bom de relo não não mas eu vou tentar tirar uma mas eu vou tentar tirar um velho a prova e rapaziada é roscado aqui que não olha desculpa aqui que eu coloquei o dedo na câmera que eu tava falando com a minha mãe aí rapaziada isso daqui para quem não sabe foi do relo de ontem esse pipinha aqui rapaziada não sou muito bom de relo mas eu vou tentar cortar pelo menos um eu não sou muito bom não não carnal você já começa falando que vai perder mano aqui filma aí vai filma aqui pô você começa já falando que vai perder mano fecha a porta aí é outra a rivalidade é não existe no pipa é como fala quem cortar cortou mano tem essa não tem rival uma brincadeira é o esporte quem cortar cortou mano é eu acho que ninguém quer perder mas eu penso assim fica mais divertido rivalidade só estraga as coisas aí dá briga filma aí o laranjão e as pipa que o negócio está levando hoje no festival de pipa ao vivo filma aí filma aí filma filma com vontade já estamos aqui ó rapaziada já pegamando as pipa colocando o cabreço salve para o marquinho aí ó marquinho vai estar colando aí com nós aí outra vez filmar ele que aquele dia lá ele ele picou os cara e não conseguiu filmar mas hoje eu vou ver se eu consigo filmar lá o relo dele o moleque é bravo aqui ó só deu uma ajustada é isso aí rapaziada siga nós mais tarde eu vou postar mais vídeo tamo junto